Tá filmando, hein? É que rapaziada, tudo fazendo pose pro vídeo aí? Rapaziada, bravo aí! Grande carinho, hein? E aí, tá preparado, Bruno Chico? Tô preparado, tô concentrado. Tô com o diretor de bateria aqui junto aí. Como que tá o trabalho preparado? Qualquer roupa da bateria pra rapaziada aí. Pode divulgar, pode divulgar ou não? Pode divulgar, pode divulgar. A gente vai pedir médico pra gente dar atividade. Obsteta. Rapaziada que pode atrasar. O presidente não entregou a roupa ainda, da bateria. Que que é o diretor de bateria? Fala pra rapaziada que não sabe aí. Que que é o diretor? Eu não entendi o que você falou. Diretor de bateria que é o... Pode comprar aquele menininho ali que não entregou a roupa? Mas tá tudo certo então? Tá tudo certo. Vocês não viram que é o obsteta na parada? Obsteta. Vocês que fazem a... 220 obsteta na bebida. Rapaziada tudo aqui ó. Rapaziada tudo que faz cirurgia, entendeu? Caraca. Mulherada que quer emagrecer, é tudo você mesmo? Não, é barriga. Parto? Ah, tudo certo. O mestre tem que cuidar de a frente. Tá mesmo? Mas tá linda. Não faz isso, tá linda. Lembrando, eu sou loira. Carina. A Carina me congenera. Carina, como que é a me congenera? Carina, como que é a me congenera? É o mestre que faz o parto, que cuida da sua mamãe. Também é o cara que faz a tesoura na barriga, que faz a barriga do bagulho. Carina. Carina. Estamos aqui, sei se eu não, como que é a me congenera. Ana fez a participação do meu vídeo. Eu sou perfeito. Os testes são ali. Eu sou caudinho, hein? É mestre do Brasil. Obrigado, Ana. Eu sou preparado, hein? Tá preparado pro carnaval? Como que é, Luciano? Fala aí. Super preparado. É uma de pena a me congenera. Você vai vir com pintada mesmo? Ou é aquele jeito que você falou pintada? Não. Eu quero não. Me cortaram, mas... Oh, mas tá uma pena pra rapaziada. Mas esse cara aqui ó. Uma das figuras mais importantes da bateria. Juninho. Juninho. Juninho, entendeu? Então o que? Vai ser do que? Vai ser do que? Vai ser do surto. Eu não tenho dúvida se ele vai sair ainda. É mesmo? É a melhor. Eu não tenho dúvida se ele vai sair ainda. Talvez ele nem saia, Talvez. Talvez ele nem saia, Talvez. Eu não tenho mais pra hoje. Mas vamos aqui também do compositor do... O cara do meu trabalho. Foi em segundo, mas tá bom. Vai representar mesmo. Tamo junto na bateria também, rapaziada. Agora o amigo paternino aqui, o mestre. Eu vou acolher. Tá preparado, né? Tá preparado. Tá tudo com controle. Menino da hora. Vai fazer a cara do seu ali ó. Vai fazer a roupa 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 do seu ali ó. O carinho tá doçando aqui pra parô. Carol é vulgar. Ali é vulgar, ali, ali... Via! Vio, Vio. Via né, Via né, Via. Vio, Tocou todos os nomes aqui ó. Agora eu deixava lá, hein? Compre, acaba aqui e não era de praça. Eu vou pra parar, não tô parando. Tá preparando pra parar agora? Como tá? Tá ansiosa. Tá ansiosa? Com medo. Quantos anos você sai de passista, Janá? É o meu terceiro ano, esse pacista. O terceiro ano dá um negócio aí, ela é de passista. De passista, de pós, eu tenho paz. Ó, essa aí é a minha, hein? Vamos juntos. Beleza, minha, valeu mesmo. Valeu o Carina, hein? Carina Tamborim, rapaziada. E aí, senhor rapaziada, compre minhas apostilas e decora o meu site. O site, o site. Não aprendeu ainda mesmo. Qual que é o meu site? Fala aí. Fala no site aí. É a primeira vez eu vou aprender. É a primeira vez que eu vou aprender. Muita coisa, mano. É não, vinha, não. Mas aí, entra no site lá. www.eversonbazamusic.com.br Opa! Beleza, rapaziada. Beleza, rapaziada. E aí Obrigado.